E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindo a mais esse tutorial. Na verdade não é um tutorial, mas é um voo comentado que eu vou fazer com vocês. Desculpa aí o pessoal que eu não postei mais vídeo e faz um bom tempo. Então resolvi compartilhar esse voo aqui com vocês, beleza? Esse voo vai ser feito de St. Martin para El Salvador em Honduras. Aeroporto de Princesa Juliana, todo mundo conhece, o aeroporto famoso pelos seus pousos bem próximos à praia. Todo mundo já viu vídeos no YouTube a respeito desse aeroporto, bastante famoso. É isso aí. Já está anoitecendo aqui. Primeira coisa, deixa eu conectar o Ival. Eu vou fazer esse voo online, é um voo que eu estou fazendo em volta ao mundo. Já dei praticamente quase toda a volta. Agora eu estou aqui no Caribe, vou continuar descendo até a ponta da América do Sul e voltar para o Brasil. Vou conectar aqui o Ival. Eu não vou mostrar aqui como é que é o funcionamento da aeronave, essas coisas, nada. Porque eu já mostrei isso em outros vídeos. E quem tiver dúvidas, dá uma olhada nos outros vídeos antes. E qualquer coisa pode perguntar aí também nos comentários. Alguma coisa eu posso dar uma pincelada aqui conforme eu vou lembrando, tá? Lembrando que não sou piloto real, então pode ser que alguma configuração eu faça errado, tá? Não quero me achar com isso aí, beleza? Deixa eu enviar o plano de voo aqui. No nosso caso aqui está ok. Aqui mudou. Beleza, a rota. Deixa eu mudar aqui. Eu já tenho salvo aqui na área de trabalho. Já vou colar aqui. Beleza, aeroportos alternativos mudou também. Quem quiser fazer esse voo aí pode fazer também. É um voo bem massa, tá? É longo, mas... É um voo legal de se fazer justamente pelo aeroporto Princesa Juliana, que é bem famoso aí. Beleza. Tá por instrumento, KLM. Aqui eu vou subir... Não, eu vou manter 35 mil pés. Enviar, beleza. Outra coisa que eu faço quando eu entro é desativar aqui no Python interface o NoaWater. Ele dá um conflito com a atualização de condições de tempo do Ival. Então, eu percebi isso. Ele dá umas travadas de vez em quando e eu percebi que dá conflito. Porque o Ival já faz a atualização das condições de tempo. E o Noa também faz. Então, os dois ficam um tentando atualizar mais que o outro. Aí não dá. Aí eu desabilito o Noa e deixo só do Ival. Até mesmo porque o Noa é mais pra voar offline, né? Sem entrar em nenhum servidor. Aí ele baixa as condições do tempo. Mas sem tu precisar estar em algum servidor, beleza. Agora sim. Chamar as escadas. Ground Power. Abrir as portas, né? Porque senão ninguém vai entrar. As portas de carga. Beleza. External Power. Já acertar o ar-condicionado. Luz de nave. Já tá anoitecendo aqui. Agora são... 19 horas e 39 minutos. É o mesmo horário aqui do Brasil. O horário de Brasília. Já vou ligar as luzes aqui da cabine. Porque logo vai ficar bem escuro. Já vou ligar essas aqui também. Beleza. Genadir. A Agiru, que é mais conhecido como a Eijiru também, né? Se você for dar uma pesquisada aí, você vai ver que essa tecnologia é muito show de bola. Ela tá bem à frente de qualquer outra tecnologia que a gente tem em Manaus aí. É uma coisa muito massa. Essa é meio complexa de entender, mas vocês podem ter uma pesquisada lá no site do Aviões e Músicas. Tem certinho explicando sobre as Eijiru, que é o sistema de posicionamento da aeronave. É um sistema bem complexo, mas super... Super avançado. Packs. Já vamos ligar aqui. Aqui eu deixo assim, que eu me faço melhor. O FTLGS. Já vamos configurar. E o voo já tem o salvo lá nos planos, tá? Então eu não vou digitar aqui todo o plano de voo. Eu vou entrar com a rota aqui. E ele já vai puxar todas as aerovias, todos os fixos. Só vou ter que configurar a pista de decolagem e de pouso, né? E as saídas e as start. O resto já vai tá tudo lá. Como é uma rota bem longa, eu já deixei salvo pra não precisar ficar digitando uma por uma aqui. Nesse caso, tango, november, charlie, mike, mike, papa, lima, beleza. Como assim eu achou? Eu vou tentar de novo aqui. Ele não tá achando a rota. Não sei porquê. Eu vou ter que digitar toda a rota aqui, então. Ele é grande pra caramba. Eu vou digitar aqui. Aí eu corto aí o vídeo pra não ficar muito longo. Pra não... Não tem porquê vocês ficarem olhando e digitando as rotas, né? Eu vou botar o início e depois o final ali pra vocês, beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal. Eu só consegui adicionar a rota aqui. Eu tava fazendo, digitando errado o código ICÃO do aeroporto de destino. Em vez de Lima-Papa, eu tava botando Papa-Lima. Então eu não ia acertar nunca. Não precisei colocar todos os aerovias. Beleza, já tá ok. Número do voo, 2707. Quem voa no Ival talvez já viu esse meu voo por aí, né? Que é o KLM2707. Sempre uso isso. Cost index 35. Nível de voo, 350. A gente vai ter bastante peso, então não vou subir de cara lá pra 370, né? Pode ver aqui. Todos os aerovias estão aqui. Vamos configurar a saída do parque. Vamos decolar da pista 10. Aqui em Santa Marta, praticamente, é sempre a pista 10. Seguinte é a outra, tá? A saída vai ser Pelkin 2. Essa daqui. Transição não vou usar nenhuma. Inserir. Destino. Lá, vamos pousar. Vamos dar uma olhada aqui no Metar. A princípio. Não tem Metar lá, peraí. É, não tá pegando aqui pelo VAL o Metar. Mas eu tenho aqui no meu celular um aplicativo que dá e mostra também certinho o Metar de todos os aeroportos. É, mas eu tenho aqui no meu celular um aplicativo. O que é o que eu tenho? É, eu tenho aqui no meu celular um aplicativo que dá e mostra também o meu celular um aplicativo que dá e mostra também o meu celular. a 2.700 pés, mas deve tá de boa, deve tá, a visibilidade tá sem limite lá, tá tudo ok então, beleza, vamos na 25 então, 25, mas tá, urnos, urnos, esse daqui, beleza, nada de via de aproximação, insert, combustível, vamos chamar aqui, e vamos usar 11.000 kg de combustível, na verdade seria 11.179, mas como ele só abastece de 500 em 500, eu vou arredondar pra 11.000, vai dar suficiente, porque eu já tenho um pouco a mais nesses 11.179, então 11.000 redondo já está suficiente, já vou setar aqui o nível de voo, 350, eu não vou gravar o voo todo, porque vai ser longo pra caramba, vai ter umas 3 horas e meia de voo, então não vou gravar todo, porque ninguém vai assistir, vou só gravar a decolagem, vou deixar uns tapes durante o voo, rapidinho, e depois aproximação e pouso, beleza, já ligar o cinto de segurança, que a galera já está tudo ali dentro, combustível já posso mandar embora, ele vai calcular automaticamente a ponto de equilíbrio, da carga, peso, tudo certinho, ele já vai calcular, V1, V2, aqui eu vou usar F65, um pouco, porque este é meia curto, então precisar um pouco mais de potência, mas também não vou usar toda a potência dos motores, é isso aí, beleza, já está alinhado, o pedílio já está alinhado, tudo certinho, vou puxar as portas aqui, tirar a escada, tudo certinho, ligar a pelo, vamos acompanhar a pelo ligando, aqui mais uma escurecida agora, está anoitecendo, então eu vou chegar no destino de praticamente a noite, tudo fechado, beleza, aqui ligadas, desconectar Ground Power, usar o beacon, chamar o pushback, e vou avisar aqui no rival que eu estou saindo, não temos controlador agora, então eu vou ter que avisar aqui para quem estiver na redondeira, saber que eu estou saindo aqui, já digo que eu estou fazendo o pushback, já vou taxiar para pista 10, e aonde eu estou, para não precisar ficar na enrolaceira, aqui no, eu estou aqui, o foco poderia até vir por aqui, e já ir para 10, mas aqui é meio, é estreito demais, eu vou bater com a asa nos alambrados, não sei aonde ali, não vai rolar, então eu vou sair daqui, vou, só entrar na pista, só entrar na pista, taxiar por aqui, e daí pegar a cabeceira 10, para decolagem, beleza, vamos lá, vou fazer o check list antes, é claro, tem que estar com o parking brake conectado para fazer esse check list, eu vou só fazer o pushback aqui, eu já faço o check list do, parece que aconteceu uma pedra aí, parece, beleza, tá bom aí, pode deixar, tchau, valeu, vice, claro, tem que ligar os rádios, com radar meteorológico, para isso tem o check list, é isso aí, 10, 12, ok, é isso aí, 10, 12, ok, vamos acionar os motores, ligar as rodas de combustíveis, beleza, ligado, ligado, e aí, vamos, O tempo aqui também tá bom, só tem umas nuvenzinhas a 1.800 pés, então, praticamente, ótimo de voar. Motor 2. Beleza, os motores ligados, ele tá para normal, checklist. Depois de começar, checklist, anti-ice, as required, e-cam status, check, pitch trim, 0, decimal, 9, up, rudder trim, 0, APU, set on, ground crew, clear, anti-skid, and nose wheel steering, on, checklist completed. Park brake off. Light control, check, pull up, check, pull down, check, neutral, check, pull down, check, neutral, check, pull down. Full left, check, pull right, check, neutral, check, press, pedals, disconnect, push button, check, pedal full left, check, pedal full right, check, neutral, check, press, pedals, disconnect, push button, check, checklist completed. Beleza, próximo checklist, agora, só na decolagem. Luzes, e táxi. Beleza. 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 Esse cenário é frio e táxi. Baixei lá no X-Plane.org. É o melhor site que tem pra baixar cenários, aeronaves, tem plugins, tem de tudo lá nesse site, é o melhor do que tem. A aeronave na final lá, o cara nem me falou nada, velho. O cara tá na final e não avisa ninguém, deixa eu ver aqui. Olha lá. Isso que é o implicado na rival, cara. Os caras chegam pousando e não avisa ninguém. Quando vê, os caras tão pousando em cima da gente. Vamos esperar ele pousar primeiro, então. Ainda bem que eu vi. Quase dava pra eu ir correndo ali, entrar ali já e... Isso. Esperar lá na cabeceira, ó. Já tô aqui. Já entra aqui, aguardo ele aqui. dava pra fazer também, mas eu não sei a distância que ele tá. Pelo amor de Deus, o cara tá longe, deixa eu ver, não. Tá quase, quase tá chegando. Quem é esse louco, será? Deixa eu ver aqui, não. Aqui. Ah, aqui. Não sei se é aqui, ó. Na American Airlines. Não sei se é aqui, ó. Tá meio alto ainda. Tá meio alto ainda. Vamos esperar, né? Vamos seguir a regra. Esperar o cara pousar primeiro. Faz parte. Impressão nem ou ele tá virando agora? Dava tempo de eu pousar e eu decolar e ir embora e o cara ainda não chegou. Eu vou dar uma avançada aqui nesse vídeo pra agilizar aqui pra vocês, beleza? Vamos lá. Finalmente tá pousando. Afundou, afundou. Afundou, afundou. Isso acontece em servidores online, tá? Não se assustem. Ele prova que a gente tá no Flight Simulator e eu tô no X-Plane, então há uma diferença aí nos teletos, no Smash. E acontece isso. Ele tá afundado. Ele tá afundado. Vamos lá. Vamos lá. Agora ele avisa aqui. Vamos lá. Agora ele avisou que liberou a pista. Vamos lá. o 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 Eu vou bem rapidão aqui, porque já enrolei demais para decolar. Flaps 2. Squalers armado. Auto-brake no máximo. Beleza. Aqui deixa eu só arrumar uma coisa. O piloto senta na cadeira e não em cima dos rádios. Beleza. Eu costumo arrumar isso aqui. Eu não sei porque eles sentam lá no cima dos rádios. Eu sei que eles iam arrumar isso nessa versão aí. Mas beleza. Vamos lá. Cast. Cast. Cronômetro. Resto tudo ok. E lá vamos nós. E aí vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Confirma. Flap settings config. Flap 2. V1. 1. 3. V-Rotate. 1. 4. 3. V2. 1. 5. 6. Flex temperature. 6. 5. BTC. Set. E-cam memo. No blue. Checklist down to the line. Completed. If you're ready to continue below the line, click it again. Power set. Cabin group. Advised. Engine mode selector. Set normal as where required. PAX. Set on. Course of APU blue. Checklist below the line completed. 100 knots. V1. Rotate. Positive climb. A gente decola e já vira para a esquerda. Para a direita aliás. Gear up. V1. 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 Auto-calde 1, cross-check Speed check, laps 1 Speed check, laps 0 Spoilers, discipline Speed check, laps 0 Moon, turn K Aqui eu costumo deixar ele aí dentro. Aqui eu costumo deixar ele aí dentro. Beleza, já decolhamos, vamos subir até o nível 350 e depois na aproximação e pouso eu volto para os seus acompanhados no fim do seu, beleza? Não vou gravar o gol inteiro, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá. 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 A renda pista tranquilamente. Flaps 2. Vou só apagar essas luzes aqui para ficar melhor. Não vou ficar falando muito aqui para não perder a concentração, tá? Vou ficar mais na minha aqui e vocês só cuidam. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ele já está vindo de lá, vamos lá, vamos taxiar aqui. Eu vou direto nesse portão aqui da frente, está bem de cara para mim, então vou estacionar ali mesmo. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Lugais esquisitos aqui para estacionar. Beleza. Paramos. Apagar as luzes. Desliga motores. Mão de combustível. 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 Mão de combustível.